Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 11, versos 14 ao 23. Diz assim o Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Quando alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsavam? Por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente, No evangelho de hoje, quatro ensinamentos importantes de Jesus. O primeiro, que Satanás existe e é o inimigo de Deus. O segundo, que vai existir sempre pessoas que colocarão ou tentarão colocar à prova Jesus e a sua igreja. Dizendo blasfêmias contra a igreja, como por exemplo, disseram que é por Beuzebú que Jesus expulsava aqueles demônios. Vão dizer que as ações da igreja é por meio de Satanás que são realizadas. Por exemplo, vão dizer que as aparições de Nossa Senhora não são de Nossa Senhora, são demônios. Vão dizer que a vida que nós apresentamos dos santos, não são dos santos, mas são de espíritos maus. Vão dizer que por trás das imagens católicas existem demônios. Vão dizer que nós somos idólatras, que nós adoramos Maria, que nós adoramos os santos. Vão dizer que a Eucaristia não passa de um símbolo. Vão dizer que a Santíssima Virgem Maria é uma mulher comum. E assim sucessivamente. Haverá outros que pedirão sinais da parte da igreja católica para tentar pô-la à prova. Mas Jesus vai dizer que nenhum sinal será dado ao incrédulo. Porque o incrédulo ele não crê. Ele não tem esperança, ele não tem fé. Ele não ama a verdade. E assim não se dará um sinal para eles. Outros dirão que Deus, na pessoa de seu filho Jesus, age por meio de Satanás, quando ele age na igreja. Só que Jesus vai dizer uma palavra muito forte. Se um reino está dividido entre si mesmo, se destruirá. Aqui nós podemos ver de maneira muito clara a religião do protestantismo. Ela está dividida em si mesmo. Não há unidade, não há união. Nós podemos ver que eles estão divididos. E só há um único momento que eles atuam junto. Não representando uma unidade. Mas representando ali a perversidade. O ódio contra a igreja católica. É quando eles querem atacar a igreja. Esse reino que está dividido, Jesus diz que ele, alto, se destruirá. Que ele sucumbirá. Porque um reino dividido não ficará casa sobre casa. Ou melhor, cairá casa sobre casa. E Jesus conclui o evangelho dizendo que quem não está com a igreja católica. Ou seja, Jesus diz, quem não está comigo, está contra a igreja católica. Está contra Jesus. E quem não recolhe com a igreja, espalha. É isso que fazem os protestantes. Eles não acolhem, não recolhem com a igreja católica. E por isso eles espalham as pessoas pelo mundo. Cada um com uma ideia. Cada um com um pensamento de Deus, de Jesus, da sua igreja. E por isso, Jesus vai dizer. Não estão com ele, essas pessoas. Não estão comigo, ele diz. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça. De compreendermos que é necessário estarmos unidos a Cristo. Unidos na sua igreja. E também reconhecermos as graças, as ações que são realizadas. Por meio do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.